No final de semana, o senador Ciro Nogueira participou de encontro com prefeitos do Médio Parnaíba. É o primeiro de uma série que está sendo programada. Um dia importante para haver essa integração. É uma situação que eu quero percorrer todo o Estado fazendo reuniões com os prefeitos para que a gente possa trazer investimentos, que a gente possa criar essa interação para melhorar muito a gestão dos atuais prefeitos do Estado do Piauí. O próximo encontro será depois da Semana Santa, os 42 prefeitos filiados ao PP e o governador Wellington Dias. Nós vamos fazer logo após a Semana Santa o encontro que o governador vai receber todos os prefeitos do Partido Progressista para ver suas demandas, suas necessidades, criar uma interação maior do governador com esses gestores para que ele possa ajudar também no desempenho dos nossos prefeitos do Partido Progressista. Aliança com o PT, PMDB na base governista e chapa majoritária para 2018. O governador criou essa estrutura para acomodar um partido importante, um partido muito representativo. Eu espero que venha para somar na gestão do nosso governador. Nós só temos certo para 2018. É a reeleição do governador Wellington Dias e a minha reeleição para o Senado. Os demais cargos nós iremos tratar apenas no ano de 2018. O presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, contesta a multa de R$ 2,3 bilhões proposta pelo Ministério Público na Operação Lava Jato. Nós estamos vivendo um momento hoje no país que a grande parte do que está acontecendo é mais para a mídia. Não são denúncias que possam ter se tornado em prática. Foi feita uma denúncia que não denunciou nem o... Como o Partido Político pode ser acusado de malfeitos de algum seu ente filiado, isso não tem o menor sentido. Tanto que o próprio presidente do partido da época não foi denunciado. Mais justo se o partido fosse culpado é denunciar o presidente. E isso não aconteceu. Nem o antigo, nem eu que assumi muito tempo depois, tivemos nenhum tipo de denúncia. Obrigado. 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 Obrigado.